Vamos chamando agora, meus amigos, a magnífica mulher de grande valor, a nossa querida jurada e cantora, Glória Rios, a Glória dos Rios. Aê! Ô Glória! Ô Glória! Vou falar uma coisa séria. Você como mulher, quando era novinha, você quando perdeu, perdeu todo o encanto pelos namorados, você encontrou quem na sua vida que lhe deu felicidade? O que foi que lhe deu felicidade? A música ou o quê? A música em primeiro lugar. A música em primeiro lugar. Você perdeu o encanto, mas pela música não. Então, me dá um pouquinho só, porque eu estou mostrando ao telespectador da CDT, o valor que nós temos aqui em jurados. Uma música muito difícil, diferente, não é do teu trabalho agora, do teu repertório, que você amou. E você cantou e sentiu no coração a vibração da música, um pouquinho só. Quero ver agora. Lembra aí, vem, recordação. O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração, marca o compasso do meu grande amor, na alegria bati muito forte, na tristeza bati fraco, porque sente dor. O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração, marca o compasso de uma atroz viver, eu... Olha, vou te contar. Hoje você, como jurada, daqui a pouco vai cantar. Eu não posso cantar essa música, que eu lembro, já sabe de quem, né? Eu fico emocionada. Não é bem do meu tempo, mas... E agora, exaltou a moça. Prove, então, que você é uma das grandes cantoras brasileiras. Agora, Glorinha, mostre quem é você agora. Porque você falou com todo o seu talento, que ela é maravilhosa. Prove quem é a Glória Rios agora. A Glória dos Rios. Vambora. Morei no dia, já raiou, contigo nesse amanhecer. A asa branca já voou, o forro se acabou, me leva com você. Morei no dia, já raiou, contigo nesse amanhecer. A asa branca já voou, o forro se acabou, me leva com você. Depois eu canto, viu? Maravilha de música. Quero mandar um abraço para minha mãe, dona Terezinha, e para Minas Gerais, Divinópolis. Uma mulher que é realmente uma grande cantora brasileira, que veio convidada especialmente para o nosso júri, ela é realmente uma boa peça. Uma boa peça brasileira, um teatro. É um fenômeno. Essa mulher, ela teria que ter Pedro de Lara ao lado dela dia e noite. Mas acontece que eu não posso trabalhar como o Caetitú dela, que o tempo não dá. É a Glória Rios. Essa mulher é maravilhosa. Ô, Glorinha. Canta, canta aquela música que eu pedi e gosto. Trelelelê. É, isso mesmo. Vai, 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 vai. Eu só quero um trelelê com você. 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 Meu sangue ferve quando te vê. Meu corpo se mexe tanto prazer. Quando estou com você. Eu só quero um trelelê 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 com você. Tento esconder de você, mas não dá. Teu jeito manhoso me faz delirar. Vem, amor, me abraçar. Eu só quero um trelelê com você. Eu só quero um trelelê com você. Eu só quero um trelelê com você. Eu só quero um trelelê só com você. Meu sangue ferve quando te ver Meu corpo se amece tanto prazer Quando estou com você Eu só quero um trelelê 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 Só com você Tento esconder de você, mas não dá Meu jeito manhoso me faz delirar Vem amor, me abraça Eu só quero um trelelê Com você Eu só quero um trelelê Com você Eu só quero um trelelê Com você Eu só quero um trelelê Só com você Eu só quero um trelelê 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 Só com você Aí como você Eu quero o tumbo lelê Eu quero o tombo lelê O tombo é o tumba Olha, parabéns pelo programa Parabéns ao Dario, toda a produção O programa está maravilhoso Obrigada, viu? Você sabe o que está dizendo, você entende Teu telefone para show 293-1744 São Paulo 293-1724 São Paulo Um beijo para todo o Brasil Boa sorte, querida, eu te amo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto